A modificação na equipe do Taubaté, tu viu o Gabriel ali ao centro, bola chega no Juninho, com a canhota bate, a bola pega na rede pelo lado de fora Já vai tocando ali o pessoal né, o Rafa Martins também enquadra Rafa Martins, ele vai pra cobrança buscando as movimentações, jogo, vem o chute na trave do Fabinho É, isso é trabalhar né Carol, aí mais olha o chute do Fabinho, muita gente na frente do Gustavo, a bola passa ali E é o Júlio que não tem distância pra ele, o chute tá muito bem, um ótimo finalizador, agora a bola passou cruzada Reposição mais a frente, olha o giro bom do Taubaté chegando, olha a bola dentro da área, defesa do Gustavo Olha o toque de cabeça, Gustavo pegou na volta, gol Dá pra fazer esse gol, iniciou com o giro dele mesmo, veja como o Gustavo faz grande defesa, a bola volta Gustavo de novo, Fabinho no cantinho Com o Marinho também enquadra, vem pra cima a equipe do Tubarão, se fecha o Taubaté, passa em trope, voo ajeitou, que linda jogada A gente vê que interessante né Raoni, por exemplo, a equipe do Taubaté já volta de novo o seu primeiro parteto Dá o passo pra dentro, tá colado no cara lá, por isso que essa bola entra, a gente vai ver o Morruga gesticulando aqui Brincadeira, brincadeira Olha aí o Nenê, já roubo de bola, tocou, olha a chance do Taubaté É Gustavo Pagliari faz a defesa, já manda essa bola pra frente, Marinho, bate pro gol, ela sobe demais Pra você mandar sua mensagem pra gente Alô Carol, você já curtiu aí, já tá seguindo o Paulinho no Twitter? Abriu na ala direita, passe forçado no corredor Aí a marcação precisa, roubo de bola agora do Tubarão, vai pro campo de ataque agora o Rabisco Migrou, tocou na esquerda, bateu Realmente Raoni, uma transição rapidíssima né, o roubo de bola do Marinho limpo Pra transição do Zaza, a bola tá feliz aí que o seu João Açaba que tá se recuperando na liga Olha aí o Tubarão tentando a quadra ofensiva Luiz Fernando tocou, parede na frente do Caio Torres Bem, o Nico cresceu de novo, o Caio Torres Já deu passe e se mandou Tentando fluir essa jogada agora o Tubarão A batida cruzada, gol Tudo igual você rever o show de movimentações Acompanha o Daniel e a bola na rede, Paulinho O Daniel é um fenômeno do segundo pau A gente já tinha falado aqui no começo da transmissão Ele vai até o segundo pau, ó Um vacilo ali, o Dudu tem que acompanhar até o final Olha aí o passe, Daniel perdeu Segundo pau, olha lá A movimentação dele, mas ele tirou muito do Nico, né É claro que o senso de Ra... Juninho Passe e longo corte no meio do caminho Bola sobra Daniel, gira, tá de frente Defesa do... Cobrança o Felipe Reis Tentou o passe errado Rabisco, interceptou Conduziu, bateu Bom, vamos falar primeiro do piso, ó Esse piso é um piso que a bola perde velocidade Então... Marinho vai pra cobrança É a combinação, ele prefere E a tentativa da batida com o Daniel A bola... Dos pisos, né Que a bola corre mais Olha que giro do Nenê Gol Deixando a marcação na saudade, veja E deixou o experiente Marinho Olha só que belo gol do Taubaté Nenê Na hashtag LNF2022 Vem com a gente Bola no Daniel Que rolada sensacional Gol Centro do gol pro Daniel Ó que trabalho de pivô espetacular O passe no momento perfeito Belo gol do Marcelinho, né Vem na jogada de aproximação E de ultrapassagem, ó E aí um bico ali cruzado Vídeo a quadro, Juninho Dá o passe mais à frente Olha o ameaço da rolada pra ele Chega no Felipe Reis Sobra a marcação O corte foi feito Sobra com o Taubaté A batida de grande Defesa do goleiro do Tubarão E essa tinha endereço, hein, Paulinho Bela final Dentro do jogo Olha aí a cobrança Defesa do Gustavo Pagliari Bola, volta pra equipe do Taubaté O desvio Pagliari E com a perna 22 Você manda a sua mensagem Luiz Fernando Já deu toque Chega essa bola rápida no rabisco Bate cruz Ó, tava lá de novo, Raoni Que conexão Olha, olha, olha Ele É que foi feito pelo Fabinho Dois minutos e nada de bola na rede E ninguém pediu tempo, né, Raoni Aí, só porque eu falei Sendo, sendo, sendo Obrigado.